Sabedoria Diária, tradução do texto de Tom Laurice Freeman Hoje em dia estamos muito conscientes do déficit de atenção, principalmente entre os jovens, mas não apenas entre os jovens. Mas é particularmente doloroso observar isso nos jovens, porque é como se estivessem tentando fazer contato, tentando aceitar o dom da vida, tentando sair de seus mundos particulares, de seus mundos de Facebook, de suas memórias particulares. Eles estão tentando sair, abrir suas asas, viver. E, no entanto, muitas vezes entre os jovens de hoje, sentimos que houve uma contração e não uma expansão. E essa contração os trancou em sua sala muito privada e sem ar, e onde eles podem realmente sofrer. E quando encontramos a meditação, quando encontram pessoas que os ouvem e lhes dão atenção, podemos ver que eles começam a responder. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Música Música